As festas de final de ano, sem dúvida, são bastante esperadas pela maioria das pessoas, mas tem gente que não se sente à vontade nesse período. Para entender o porquê e como fazer para amenizar esse sofrimento, a Tiara Castilho conversou com uma psicóloga. Vamos ver a reportagem? Mais um ano chegando ao fim e, nesse último mês, é o principal período para as festas de confraternização. Muita gente se empenhando para bater as metas no trabalho. Pelas ruas, um corre-corre para comprar uma lembrancinha especial para quem ama ou com quem se convive diariamente. Essa também é a época mais iluminada. As pessoas e o comércio se preparam para a chegada do Natal, o nascimento de Jesus. Árvores enfeitadas, muitas luzes, brilhos e cores para a entrada de um novo ano. Mas, diante a tantos acontecimentos e festas, tem quem não goste de nada disso e precisa passar por esse período. E você sabia que todos esses sentimentos são conhecidos como síndrome do final do ano? Ou até mesmo como desembrite? Desembrite. A gente vai conversar agora com a psicóloga Sabrina Amaral para explicar para a gente sobre esse termo. Olá, Sabrina. Já quero saber sobre o que significa desembrite. Olá, Tiara. Tudo bem? Uma alegria estar com vocês aqui hoje. Vamos entender essa desembrite. Acontece que muitas pessoas, nessa época do final do ano, naturalmente já querem fazer aquele balanço para saber o que elas fizeram desde o início do ano, o que elas não cumpriram, e existe uma tendência de elas maximizarem aquilo que é negativo, ou seja, aquilo que elas não conseguiram atingir. E aí elas entram num looping de sentimentos de culpa, de angústia, de frustração. A psicóloga fez um levantamento de alguns pontos que explicam a chegada de emoções pesadas. Entre os principais estão o excesso de trabalho e dificuldade de gerir bem o tempo, a falta de dinheiro e cobrança por presentes, conflitos em reuniões familiares e comparações com os outros, saudade de pessoas que já faleceram, pressão por felicidade e gratidão, culpa por coisas que não realizamos. E existe alguma forma, alguma dica das pessoas lidar com esse final de ano? Bom, ressaltar o positivo, como eu disse para você, acho que é o primeiro passo. A segunda coisa é baixar um pouco o nível de autocobrança e autoexigência. A gente tem a péssima mania de ficar se comparando com as outras pessoas, e se calibrando para baixo, porque a gente conseguiu, não conseguiu atingir determinadas coisas e outras pessoas atingiram. Cada um tem um tempo emocional de fazer as coisas acontecerem. Trazer uma ressignificação positiva para todos esses acontecimentos da vida, diminuindo um pouco a sua expectativa em relação aos outros, do que você espera que faça e que aconteça, é outra forma de você lidar melhor, especialmente nos encontros de família com aquelas pessoas que você não encontra muito. E, por fim, entender que você tem várias formas de você demonstrar afeto, que não necessariamente através de presente, muita gente se endivida nessa época do ano para poder comprar as lembrancinhas para a família. Presente não é moeda de troca para afeto. Então, você trabalhar com todos esses aspectos vai ajudar você significativamente a não entrar na onda a dezembrite. Fim de ano chegando, momento de fazer planos ou não? Realmente, a gente precisa usar esse período também para planejar 2022, para anotar num papelzinho as metas. Você acha que essa atitude é válida ou não, Sabrina? Eu acho que essa atitude é válida, desde que ela tenha sentido para você. Muitas pessoas fazem por tradição e tem a mesma lista de resoluções de ano novo desde 2014. Ah, eu quero fazer atividade física, aprender um novo idioma, ler mais, parar de fumar. Então, emagrecer, acho que são as principais resoluções de ano novo. Faça essas metas se elas fizerem sentido para você. Você está querendo emagrecer por quê? Por um padrão que é imposto pela sociedade? Ou é uma questão de saúde que você vai sentir ali um bem-estar? Então, a gente, quando se coloca numa condição de ir na onda, nesse efeito manada, a gente não se envolve com essas metas. E vamos separar a meta de desejo, tá? Emagrecer é desejo. A meta é você perder 5 quilos até agosto do próximo ano para você caber no vestido de formatura. Então, deixar isso de forma bem específica para você quebrar em micropassos e fazer acontecer também evita que você vá procrastinando e acho que ela é algo muito grande que você não consegue atingir. Certo. Quais são as suas metas e os seus desejos para o ano que vem, hein?